Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre pastilha de freio. Eu vou ensinar para vocês como fazer a verificação de desgaste e como saber a hora certa de trocadas. Mas antes de verificarmos aqui na moto, primeiro vamos entender como que é uma pastilha de freio. Aqui nós temos três exemplos de pastilha de freio. Uma pastilha de freio nova, uma pastilha de freio gasta até o seu limite de uso e uma pastilha de freio que passou do ponto, que gastou totalmente o material de frenagem. A pastilha de freio é composta por dois componentes. A plaqueta, que é essa placa metálica, e o material de atrito, que é esse que está acima da plaqueta. Verificar o desgaste das pastilhas nada mais é que verificar o desgaste aqui do material de atrito. E o limite de uso de uma pastilha é em média de 1 milímetro. Você deve estar se perguntando, como que eu vou medir isso daí? É simples, uma moeda de 10 centavos tem aproximadamente 1.4 milímetros. Então, toda vez que a pastilha de freio ou seu material de atrito chegar na espessura de uma moeda, é hora de trocar as pastilhas. Vamos verificar na pastilha ao lado. Reparem só, o material de atrito está praticamente aqui na altura da moeda. Então, essa seria a hora ideal de trocar as pastilhas. Se deixar passar muito desse ponto, pode danificar o disco da moto, igual a pastilha que está ao lado. Como vocês podem perceber, aqui não existe mais material de atrito. Então, toda essa base metálica entra em atrito direto com o disco da moto, estragando totalmente o disco. E para fazer essa verificação, a melhor maneira é retirar a pinça de freio da moto. Isso é bem simples, é só soltar os dois parafusos de fixação, que na maioria das motos são parafusos de 12 milímetros. Bom, pessoal, com a pinça de freio fora aqui, agora a gente vai comparar a espessura do material de atrito com a nossa moeda. Então, olha só, ainda tem bastante material essa pastilha. Isso significa que essa pastilha está boa. Sempre verifique as duas pastilhas, tá pessoal? Uma coisa comum de acontecer é uma pastilha gastar primeiro que a outra. O ideal é que você verifique as pastilhas toda vez que você for fazer a troca de óleo. Assim, você evita ficar na mão com pastilha de freio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não está inscrito, então inscreva-se aqui no nosso canal e ative as notificações. E é claro, não esqueça de deixar o seu like, que isso é muito importante para a divulgação do nosso canal. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo e até a próxima.